Vai, esse é o DJ CK, hein? Produzindo mais uma no mundo de Narnia Oh, é o bicho, hein? Oh, na-na-na Oh, na-na-na Oh, na-na-na Oh, na-na-na Oh, na-na-na Oh, na-na-na A maioria das amigas da minha E tudo, papai Oh, na-na-na Olha as amigas da minha E tudo, maluco e doida querendo secar Na-na-na Oh, na-na-na Olha as amigas da minha E tudo, maluco e doida querendo secar Segurou? Oi, então solta a batida a secar Então solta Não vai Que a esse é o DJ CK Solta a batida e louco Vai, vai Que a menina do cotinho na mente Cantar que esse cotinho é louco Oh, na-na-na E tudo, girl